Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, o vídeo com título autoexplicativo aqui do canal. Então, nessa semana não tivemos nenhum movimento, dado a falta de caixa completamente alocado, vimos ali todo aquele movimento na modalmais, não tive interesse em me desfazer, dado que eu estou com preço delta mais acima, mas a galera ali fez vários movimentos com a ponta mais barata da operação. Quem não sabe como é que se trata a questão da ponta mais barata, da ponta mais baixa, na Live 127, já um clássico do canal explicado. Está aqui, como sempre, com a parceria da Warren, como vocês podem ver pelo link, pelo logo ali. Aqui embaixo, na descrição, o link para a abertura de conta, conhecer os fundos temáticos da Warren, para a Ivaina, todo sábado a gente tem a Live by Warren, patrocinada por eles e o Movimentos da Semana, no domingo. Está ali no link, a descrição do que se trata, na descrição do vídeo, na verdade. O link para a Warren, para a abertura de conta, novo homebroker, fundo temático para games com travamento cambial e mais fundos temáticos em desenvolvimento, que a gente deve explorar um pouco mais durante esse ano. Ainda, por enquanto, o andamento vagaroso do fundo de cannabis. O que eu vejo como o mais interessante neste momento, com base no fechamento de 7 de janeiro, sexta-feira, a gente vê mais pânico generalizado, que causou justamente a adição de mais operações aqui, como muito descontadas. Burger King, primeiramente com a tese bem alinhada para a retomada, continuidade da recuperação por advento da economia presencial retornando. A Moble, com preço extremamente descontado, a tese muito alinhada, um delta a mais de desafios, a realidade que é uma operação incipiente, nada que me aflija, continuo vendo como muito boa opção. Boa Vista, queda completamente injustificável, todas elas. A tese continua muito alinhada, a operação rendendo muito bem, dando muito resultado positivo no operacional financeiro, com espaço para ampliar as operações no que tangemenei, um pipeline gigantesco para justamente avaliar o que comprar. De operações a Mega, que é a mudança de ticker da Ômega, da OMGE, que agora é Ômega só, a fusão da geração com desenvolvimento. Tese muito alinhada com a evolução no setor energético, especialmente energias renováveis, completamente energias renováveis. Desconto no preço sem justificativa ao meu ver, análise do último trimestre, de todas elas aqui na descrição. Ocean Pact, do terceiro trimestre de 2021, desculpa. Ocean Pact sem racional para queda forte, operação muito alinhada, crescendo consideravelmente, expandindo, backlog bem recheado, então não vejo racional para isso. Guararapes bem posicionada para retomada, preço extremamente descontado, sem qualquer motivação lógica, especialmente dado a retomada da economia presencial, que não deve ser afetada de forma agressiva pela subida de casos da Ômicron. Banco do Brasil, preço extremamente descontado, resultado vindo muito positivo de todos os trimestres. Novamente, não vejo qualquer racional, mas isso vai ser uma constante aqui, como é todo vídeo aqui. Multilaser, preço muito descontado, a operação vem muito bem, especialmente com a adição de possibilidade de contratos com o governo, que tem acontecido, ainda tem bastante coisa para disputar, e a operação bem alinhada, a Log também com a operação muito alinhada, especialmente no que Tange está fora de centros urbanos, com galpões modulares, apoiando aquele last mile das entregas, que é uma parte muito importante da entrega com mais rapidez, então preço descasado do potencial que a operação tem, e o resultado vem muito positivo, vem aumentando os investimentos que tem feito, e o crescimento agressivamente, a outra par, consideravelmente descontada, com inúmeros rearranjos, venda da extrafarma, venda da Oxiteno, e agora no aguardo justamente das compras de novas operações para a recomposição do portfólio, Neo Grid, derretida novamente sem justificativa, a tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, que é algo muito relevante, vai ficar cada vez mais relevante, o que deve ajudar bastante a operação a ainda mais melhorar, à medida que passa o tempo, a Fleurico, a tese extremamente alinhada com a questão de virar um one-stop-shop de saúde, não vejo qualquer racional para o derretimento, novamente, coloco isso aqui na conta do pânico generalizado, a vibe do rato banhando a gasolina, pegando fogo, a estabilidade emocional do mercado financeiro, Melnick, MRV e Cirela, as três do portfólio, com preço extremamente descontado, basicamente ali as que tem vínculo com maior, com mais alta renda, que é o caso da Cirela, da Melnick também, mas a Melnick é uma operação um pouco menor, mas a Cirela especialmente, com preço um delta menos descontado, dado o vínculo com alta renda, e a capacidade mais fácil de repassar o preço, mas a gente viu semana passada, semana passada não, semana retrasada, a quantidade de vendas ali de operações da MRV através da HS lá nos Estados Unidos, então deve ser uma operação que deve vir com resultado muito positivo, via abaixo dos R$5,00, extremamente positivo, tranquilo com o andamento da operação, não vejo motivo para esse desespero todo, mas não vejo em várias operações, então isso daí não é novidade, e aí as adições agora, Neo Energia, operação extremamente bem alinhada, com uma ótima evolução no andamento de pós-compra da SEB, e a continuidade dos investimentos e melhoria operacional são muito, muito, muito claros, especialmente agora, a gente teve essa semana, como colocado no Ponto da Tese, a ativação comercial de uma nova linha de transmissão, a Mills, o ativo com espaço e caixa para crescimento, a estrutura de capital bem estruturada, algo que não era, assim, sete, dez trimestres atrás, médio e longo prazo muito positivo, dando lucro, zero de preocupação, e o preço realmente desandou essa semana, e por último, a Iguatemi e GTI11, da volta da economia presencial, é muito positiva para a operação, o nicho de alta renda, acaba tendo clientes protegidos da perda da massa salarial, e o Iguatemi 365 é algo muito positivo, que está cada vez mais crescendo e dando espaço ali, como motor de crescimento para o crescimento da operação. Para lembrar, como sempre, o link da Orion está aqui embaixo, quando vocês fazem por esse link aqui, marca aqui do canal, então, sempre positivo, abertura de conta, homebroker, fundo de games, contravamento cambial, e por aí vai, eu espero justamente nesse ano, poder expandir muito mais, em novas coisas aqui da Orion, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconscientes, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar boa, se opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até amanhã, na live de segunda-feira, duas horas direto, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera!